Que o BTS é o grupo mais conhecido em todo o K-Pop, a gente não tem dúvidas. Mas vocês sabiam que eles também tem muitas coisinhas que com o tempo você começa a reparar e pensar Nossa, os caras fazem isso no maior tempão e eu só fui descobrir agora. Pode acreditar, isso acontece. E é exatamente sobre essas tais curiosidades que eu vou te contar no vídeo de hoje. Então se você é ARMY ou só gosta do grupo, já deixe seu joinha aqui embaixo, pois eu tô sempre lançando muitos vídeos interessantes assim como esse. E também não deixe de se inscrever e ativar as notificações para o YouTube te enviar vídeos novos. Então dito isso, bora conhecer essas tais curiosidades aí. Bom, vocês sabem que o BTS recentemente fez uma turnê chamada Love Yourself, Speak Yourself, não é? Nessa turnê tiveram muitas coisas interessantes, eles alegraram a vida de muitas pessoas. Mas teve um detalhe muito interessante que talvez pouca gente tenha percebido. Vocês sabiam que cada um dos meninos tinha sua própria cor de microfone? É sério, o Jin usou uma rosa, o Tai um de cor verde e assim por diante. Talvez seja a cor favorita de cada um. Pode ser, a cor favorita do Jin é o rosa, então pode ser isso. Mas quando eu percebi, eu achei o máximo. Uma outra parada muito interessante também é sobre o nosso menino açúcar. Pois é, rapaz, as aparências podem enganar e é esse o caso aqui. Porque assim, se eu te perguntasse qual dos membros ama a fotografia, você escolheria o Tai, não é? E eu até concorreria com você. Ele fez a música Winter Bad, onde ele revelou sua paixão pela fotografia. Só que o responsável mesmo por estar sempre tirando fotos dos meninos é o nosso querido Suga. Ele é o fotógrafo do grupo. A verdade é que os integrantes contam que ele costuma levar sua câmera para todos os lugares que eles vão. O moleque simplesmente ama tirar fotos. Dessa você não sabia, né? Muita gente sempre fala da amizade do Jungkook com o Jimin, com o V, da amizade do Nyanjoon e o Jin. Mas eu vejo pouquíssimas pessoas falarem da grande amizade que existe entre o Jungkook e o Jin. E olha, ela existe e é muito forte. Sempre que esses dois fazem algum tipo de interação, sai muito natural. Você consegue ver que fora e dentro das câmeras, provavelmente eles são a mesma coisa. Eu já venho percebendo isso há tempos e mesmo assim eu vejo muita pouca gente comentando sobre isso. Real mesmo, pra mim, é a amizade mais legal que se tem no grupo. Respeitando as outras, claro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O BTS ama tanto o Brasil. O Brasil, velho, que eles já fizeram coisas sobre o Brasil, como mencionar eles em músicas e entrevistas, até pintar o cabelo. Vocês sabiam? Ó, na música Agus D, o Suga menciona o Brasil na frase, de Brasil a Nova York. Estou aqui pra queimar esse passaporte. Escreva, escreva em texto porque a minha pronúncia não é muito boa. Para as nossas ARMYs que estão do outro lado do mundo, não esqueceremos desses momentos de ontem e hoje. No mesmo dia, o Suga também escreveu em português. E o Jim e o Suga se declararam também, Brasil é o melhor. E a propósito, o Suga é um grande fã do Brasil. Se você aí é um fozinho e uma fozinha e pensa que o BTS só sabe fazer música, saiba que você não sabe da missa metade. O BTS já salvou vidas. Deixa eu te contar, eles criaram junto com a UNICEF uma campanha chamada Love Myself. E ela começou em novembro de 2017. Vocês sabiam que uma das diversas conquistas dos meninos e do fandom foram as doações de sangue feitas por fãs de todo mundo? Sério, no quinto aniversário de estreia do grupo, os ARMYs doaram litros de sangue em comemoração. A doação alcançou 200 mil litros de sangue, o equivalente a mais de 1500 vidas salvas. Isso é incrível e eu não poderia terminar esse vídeo com uma curiosidade melhor. Então essas foram as curiosidades que eu mais gostei e quis contar pra vocês meus florzinhos. E eu quero saber quais delas cada um de vocês mais gostaram. Me conta aqui e também deixem curiosidades interessantes se vocês quiserem uma parte 2. Tchau! E gente, rapidinho, não pula o vídeo não, porque eu tô aqui pra fazer o unboxing pra vocês dos produtinhos que a lojinha Dream Glow me enviou. A Dream Glow é uma lojinha especializada em produtos de fan-made do BTS. O que significa que ela vai tratar de produtinhos, que ela vai trabalhar com produtinhos, desde botõezinhos, de cartinhas do BTS, até aqueles light sticks, que é a famosa... tipo uma luminária, aquele negocinho que você segura e ele ilumina. Eu ainda não sei o que que tem aqui, eu não faço ideia, tá lacradinho, tá? Tudo lacrado mesmo, do jeito que elas me enviaram. E eu tô louco pra saber o que que é, cara. Eu tô louco pra saber o que que é. Vamos então descobrir, tá? Juntos. Bom, como é que a gente vai abrir isso aqui? Acho que é aqui, né? Vou retirar aqui. Olha que fofinho, mano. Olha só, velho. Chegou. Olha o cartãozinho que eles escreveram. Chegou. Então, gente, a câmera tinha parado aqui por falta de espaço, mas eu consegui voltar. Essa merda sempre acontece dessa, né? Mas enfim. Eles me vieram aqui, como eu mostrei, né? Chegou. Que bonitinho, mano. Que bonitinho, velho. Que bonitinho. Eu adorei. E me mandaram até um bilhetinho, cara. Olha só, mano. Olha que fofo, cara. Que fofo, mano. Olha, eu vou deixar aí um tempo pra vocês lerem, se poderem ler. Tá? Essa extrava é o vídeo aí pra ler. E eu vou ler aqui. Oi, a dreamglow.com.story.br Estamos muito felizes por ter aceito o nosso presente. Adoramos seu canal. Te desejamos muito mais reconhecimento pelo seu trabalho incrível. Espero que goste dos nossos produtos, feito especialmente para você. Nos ajudaria muito se você nos divulgasse em seu canal. Obrigado desde já. Fique bem. Colocou um coração. Sorry pela letra horrível. Qual que é o nome? Diusni ou Luzni? Eu não sei se é Diusni ou Luzni, que é quem escreveu. E depois finaliza com dreamglow.story.br Muito obrigado. Muito obrigado mesmo a vocês da lojinha. Vocês são muito fofas, cara. Eu adorei mesmo, de verdade, assim. Um textinho muito bonitinho, cara. Elas fizeram pra mim. Eu vou guardar com todo carinho. Vou guardar mesmo. E agora eu vou abrir aqui. Nossa, nossa, nossa. Já começa, mano. Já começa com o meu bias do BTS. O Taehyung. Olha o Tae, olha o V, mano. Nossa, já começou ótimo, velho. Já começou muito bem. Caralho, que eu adorei. De verdade. É o V, mano. Eu tenho até uma camisa dele e agora eu tenho uma figurinha dele, mano. Olha que top, velho. Nossa, velho. Caraca. Aí eu também ganhei uma do Jimin. Olha que lindo, velho. Nossa, mano. Eu com certeza vou colar isso no meu quarto. Eu vou comprar um painel pra me colar isso. E eu vou mostrar pra vocês quando tiver completo. Aí depois tem o do Hussuki, né? O J-Hope. Caralho, que legal, velho. Que legal, mano. Que legal, velho. Calma, calma que tem coisas aqui. Aí eu ganhei alguns adesivos também. Do Jin. Eu ganhei alguns adesivos do Jin. Olha que legal, velho. Olha essa aqui do coraçãozinho na frente do olho dele. É do Go-Go, né? Da música Go-Go. É. Ele fez uma música assim, velho. Que legal, mano. Tem as figurinhas aqui do lado também. Não sei se vocês vão conseguir ver, mano. Olha as figurinhas aqui. Tão vendo? E tem também aquelas leg sticks, né? Só que é uma figurinha. É uma figurinha delas. Lindo, 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 lindo. Que legal, velho. Que legal. Aí eu ganhei mais algumas figurinhas. De todos eles juntos. Tão vendo? Tentar focar aqui, mano. Não sei se vai dar. Tão vendo? Olha. Legal, né? Muito legal, muito legal. Ganhei o botãozinho do Sugar. O botãozinho do Sugar. Olha. Tentando fazer o máximo pra vocês conseguirem ver. Ih, tem mais alguma coisa aqui. Aquela figurinha bonitinha demais. Mano, não quero estragar isso, velho. Não quero estragar. Tô com todo o cuidado do mundo aqui, velho. O que que é isso? Hum, não sei o que é, mas... Vamos descobrir. Ah, sim. Peraí, 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 peraí. Tipo um... O que significa isso? É tipo um calendário? Você pode guardar. Ou é tipo anotações, né? Que você pode fazer e prender nas coisas, cara. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ó, tem vários deles, ó. Tem vários espacinhos pra você colocar anotações, parece, pelo visto. Cara, eu adorei. Eu adorei. Isso aqui vai ser... Cara, não. Isso aqui vai ser muito importante pra mim estudar, né? Porque eu precisava muito disso. Tive uns dias atrás aí que eu tava pensando em comprar algumas coisas dessas. Ou tentar fazer, né? Porque isso aqui serve muito pra você lembrar das coisas, cara. Tipo, você escreve que tem que estudar a tal hora. Ou então você escreve em alguma parte da matéria ali. E escreve aqui e cola na sua geladeira ou em qualquer lugar do seu quarto. É muito importante, faz muita diferença. Nossa, mano. Parece que elas até adivinharam, cara. Que legal, mano. Que legal mesmo. Eu adorei, de verdade. Cara. É lindo, velho. É lindo. Eu amei, de verdade mesmo. Eu amei. O cartãozinho, cara, ficou muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu amei. Ficou muito fofo. Eu não esperava, de verdade. Eu não esperava que elas fossem enviar um cartãozinho especial pra mim. Né? E, cara, eu amei, de verdade. E pra mim, o mais... O mais... E o diferencial mesmo dessa loja, além dos produtinhos que são muito bons, muito bonitinhos, cara. É o atendimento. O atendimento deles é incrível. É maravilhoso. Foi um dos melhores pra mim. Eu já falei isso e falo de novo. É um dos melhores. Eu espero que vocês da Dream Glow continuem sempre assim, cara. Tratem os seus clientes com a melhor forma possível. Como vocês me trataram. Porque esse é o caminho. Eu tenho certeza que vocês vão crescer muito. Seguindo desse jeito aí. Seguindo esse caminho. Vocês estão no caminho muito certo. E muito obrigado mesmo por ter enviado isso daqui. Muito obrigado mesmo. Então, gente. Galera. Se vocês quiserem passar lá na lojinha delas. E eu recomendo muito. O link vai estar na descrição desse vídeo. E no comentário fixado, tá? Vai estar a lojinha. O link da lojinha que é no Instagram. E o nome também do perfil deles no Instagram. A lojinha é no Instagram, tá? Então vai lá. Manda o privado pra eles. Negociem os preços. Porque os preços são maravilhosos. Tem vários produtinhos lá. Vocês podem estar conferindo nos posts delas. Que elas estão sempre fazendo, né? Dos produtinhos. Tá vendendo lá as sticks agora. E do BTS. Eu sempre quis ter uma. Sempre quis ter uma. Inclusive, eu vou lá comprar também. Eu quero muito ter. Então, cara. Vai lá. Vai lá, galera. De verdade mesmo. Negociem com elas. Porque vocês vão amar. E vão adorar o atendimento também. Porque é incrível. Então, muito obrigado mesmo, Dream Glow. Um beijo pra você. E, galera. Vai lá. Vai lá. Negocia. Olha os preços deles. Que é incrível. E eu vou finalizar com essa foto incrível. Maravilhosa do Vicky. Eu amei, mano. Eu amei. De verdade. Maravilhosa do Vicky. 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 Vamos lá.